Acerte e ganho no ar! Quantas jujubas tem aqui nesse recipiente? 30, 15, 37, 08. Lembra, olha, o número exato tá aqui dentro, porque o número de jujuba que tá aqui já deu um pequeno abalo, que nós desde sexta aqui estamos assim... Abra o saco, como... Ô, Tassiana, boa tarde! Oi, boa tarde! Você fala de onde, Tassiana? Do Colinas do Sul. Colinas do Sul, seja bem-vinda, lindona! Obrigada! Quantas jujubas você acha que tem nesse recipiente? Meu palpite seria 432. Você foi muito perto, Tassiana, muito, muito perto, mas não é! Ai, gente! Mas, ó, deixa eu dizer uma coisa, Tassiana! Agora, você, deixa eu dizer uma coisa, jogue na loterinha, amiga, porque eu vou te contar. Tá nessa casa aí a história, viu? É! Um beijo, meu amor! Meu Deus! Amanhã tem mais, fica de oito, Tassiana, amanhã tenta de novo! É a que é quem liga primeiro! Tassiana, amanhã tenta de novo! Tassiana, amanhã tenta de novo! Tassiana, amanhã tenta de novo! Tassiana, amanhã tenta de novo!